Eu também tenho uma grande alegria de saber que estou conversando com stakeholders que têm na mão a ação da mudança, a possibilidade da mudança, tanto na alçada privada como na alçada pública. A gente está passando por um momento que a gente precisa de mudanças. Eu visitei há pouco a Bienal de Veneza, que sempre fala daquela utopia do amanhã, e ela fala agora sobre o hoje. Não existe mais amanhã, existe a preocupação do hoje. Isso em todos os sentidos. Quando a gente fala de economia, a gente fala de sustentabilidade, principalmente. Eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade de estar aqui conversando com vocês, aqui nesse evento ítalo-brasileiro, vamos dizer assim, até porque eu tenho não só a dupla cidadania, que foi me dada por direito, mas, sobretudo, eu tenho a dupla cidadania pela conquista, pelo suor, pelo trabalho. É uma história que começou há mais de 23 anos atrás, quando um curador de design me convidou, eu tinha ainda 22 anos, a expor uma peça aqui, durante essa semana da Milan Design Week, que é uma semana muito importante. Eu expus minha peça aqui e me transformei na capa de um livro assinado por um dos maiores críticos de design italiano, o Vani Pasca, muito amigo, inclusive, do Domenico de Masi, e, a partir dali, eu entendi a força do que significa design aqui para a Itália. Aqui é imperativo, isso não é um adjetivo, é substantivo a questão da palavra design, e, de fato, aí se internacionalizou o meu trabalho. E, há 23 anos, eu participo consecutivamente do Salone Delmobile. Aqui, eu aprendi a ser designer, mas eu aprendi também a ser empreendedor. Eu fundei a minha própria indústria. É possível ter um design brasileiro de alto nível, de alta qualidade, fazendo um pé de igualdade com o produto Made in Italy. Isso aconteceu em 2012. E essa semana de design, eu não sei se vocês sabem, mas, quando a gente fala de economia criativa, talvez o Salone Delmobile seja um dos eventos mais impactantes com relação à economia criativa. Ela tem um impacto no turismo absurdo aqui em Milão. Os hotéis ficam 100% de ocupação, são quase 400 mil pessoas que vêm visitar esse evento durante essa semana. E, exatamente por conta disso, para vocês terem uma ideia, as indústrias italianas chegam em um grau de exportação daquilo que produzem de imobiliário de 70%. O Brasil, nós falamos aí na alçada, de menos de 5% de exportação. E isso tudo por conta desse movimento todo que culmina naquela semana, que se chama a semana do Salone Delmobile. Eu gosto sempre também de contextualizar um pouco, porque a semana de design, ela envolve toda a cidade, em função das pessoas que não conseguem estar lá dentro do evento principal. Porque tem tantas pessoas querendo participar que, por mais que seja um pavilhão muito grande, não dá conta de abraçar a todos. E, desde 2012, eu comecei a participar dentro deste evento principal, a convite do Marco, que nos acompanha aqui hoje. Agora, eu queria chegar um pouquinho na questão do que nós viemos conversar. A gente vai conversar aqui sobre economia criativa. Economia criativa, ela está diretamente atrelada à palavra design. Talvez seja o principal braço dessa questão da economia criativa. Seria quase utópico a gente falar de economia criativa sem falar do poder do design. E eu, como um ativista do design que eu sou, sobretudo, eu gosto muito dessa frase, que é uma ferramenta que pode mudar o mundo. Todos nós aqui usamos um celular, usamos um case, um computador, uma roupa, que é oriundo de um movimento de um designer, do pensamento de um designer. Eu acho que a gente, hoje, vive um mundo globalizado, muito competitivo, no qual um país que tem suas travas no sentido de exportação fica cada vez mais difícil para a indústria e ajuda ainda esse processo de desindustrialização. E o design consegue mudar toda essa realidade. Então, por exemplo, a Itália, que a gente conhece hoje, que tem um orgulho do Made in Italy, ela se fez a partir dos anos 60, 70, pouco tempo atrás. Através de pesquisação e juntando indústria com designers. Então, este é um ponto de trazer essa competitividade que é muito importante. Eu estive convidado pelo Salone del Mobile como júri do concurso do Salone Satélite, que é um espaço ali dentro do Salone del Mobile. E ali a gente teve os três primeiros colocados chineses. Ou seja, a China investindo em design, cada vez mais chegando nesse viés do valor agregado em cima do produto dela. Eu estive convidado no Politécnico de Milão para fazer uma palestra, e mais da metade dos estudantes eram chineses, tinha tradução simultânea. Então, a gente começa a perceber como o mundo está se movimentando sobre esse viés do design. Agora, o design tem necessariamente que passar pela questão da pesquisação. Eu gosto muito de apresentar essa peça de minha autoria, que se chama Cadeira Esqueleto. Ela hoje faz parte, inclusive, do acervo de novos materiais do maior museu do mundo de design, que se chama Vitra Chá Depô. Mas ela é oriunda de uma pesquisa lá na Amazônia. A gente utiliza resíduos de sementes de frutos amazônicos, e a gente reinjeta isso na forma de cadeira. Então, não é só uma cadeira, mas é uma cadeira produzida, por exemplo, com acerola brasileira. Essa peça, ela vende em torno de 8 mil peças a ano, e quase 60% desse volume é para exportação. Então, é um case nesse sentido de design brasileiro. E, já que a gente falou tanto de sustentabilidade, em todos esses meus speeches internacionais, eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, que tem um dado que eu acho que é fundamental. Ele assusta a todos, inclusive a nós brasileiros. A Amazônia, que tem essa dimensão que nós conhecemos, ela tem ainda 70% das espécies desconhecidas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Imaginem vocês, com uma pesquisa sustentável, a ferramenta de competitividade que nós temos. As indústrias italianas, hoje em dia, elas têm um fundo permanente de investimento para pesquisas sustentáveis. Ou seja, nós temos aquele quintal para se fazer uma grande pesquisa e trazer novas matérias-primas sustentáveis e trazendo competitividade para a nossa indústria. E, hoje, quase 50% de um automóvel pode ser produzido só com partes amazônicas sustentáveis. Então, ali realmente é uma parte incrível. Um outro ponto dessa engrenagem do design, que eu gostaria de chamar a atenção, é com relação também à inclusão social. Hoje em dia, não é só apertar o botão e sair uma cadeira, existe uma responsabilidade social perante o que a gente produz, o que a gente faz. E essa peça, por exemplo, que é uma peça que já tem uma grande... Há mais de 15 anos ela está em linha, uma peça que se chama Antropófago, que eu lancei em 2008, e ela é feita com uma comunidade, daquelas comunidades que fazem os nozinhos, que traga ali o típico do fazer brasileiro, junto da minha direção de arte. Então, é uma peça que a gente apresenta no Salão do Móvel, que a gente vende para o mundo inteiro, mas que inclui, efetivamente, pessoas dentro desse processo. E essa é uma peça também que a gente faz com comunidades rendeiras. Através da pesquisa, a gente desenvolveu um processo que... Essas rendas manuais são eternizadas num banho de cobre. E aí a gente tem uma peça industrial, mas também que cada uma é quase que única, no sentido de que são esses fazeres manuais. Agora, chegando nesse outro viés que nós estávamos falando por aqui, no sentido do turismo, que o André Matarazzo mencionou, o design também ali é uma ferramenta importante. Hoje, um tema fundamental para a criação se chama glocalidade. Ou seja, num mundo tão pasteurizado, tão global, o que é o frescor, o que é o novo? O novo é a gente trazer uma pequena localidade. E, nisso, o Brasil e a Itália são muito parecidos. Porque não existe uma Itália, existem várias Itálias. Eu tive agora quase que 28 dias numa imersão numa região da Itália que se chama Tiociaria, que é abaixo Lazo, ali abaixo de Roma. E ali é pleno de mestres de ofício, é pleno de fazeres e etc. E foi o mesmo trabalho que eu fiz lá no Cariri, no Ceará, e desenvolvi uma coleção que se tornou capa do New York Times, como uma das quatro tendências do Salão de Milão. Ou seja, a gente trazendo a nossa raiz, a gente acaba tendo um produto único, ao mesmo tempo trazendo um highlight para aquela região. O design tem essa responsabilidade de contar a história. Ele tem a responsabilidade de trazer aquele olhar. Eu tive pessoas querendo conhecer o Cariri, o sertão do Cariri, em função da coleção que a gente apresentou aqui no Salão Indermóvel, que foi publicada em todas as grandes mídias. Este slide que eu estou colocando, por exemplo, foi inspirado em Fernando de Noronha. E aí a gente envolve todas as pessoas e em todos os processos, os fazeres locais. E aqui entra um pouquinho da questão do design-arte. Muitos de vocês têm a miniatura, por exemplo, dessa peça, que nós lançamos esse ano em Milão. E ela também é uma portadora de uma identidade ancestral. Ela foi inspirada nos desenhos que a gente tem na Serra da Capivara. Ela que foi o ponto de inspiração. E eu digo que ela é um paradoxo. Ela é o futuro do passado ou o passado do futuro. É uma peça que remete muito ao futuro, mas ela porta a nossa história, da nossa ancestralidade brasileira. E isso também é um ponto do design. Quando a gente traz significado para aquilo que a gente está produzindo, seja em uma coisa produzida em larga escala ou em pequena escala, a gente está falando de uma produção mais consciente. O que as pessoas descartam? O que vocês descartam? Aquilo que não significa nada para vocês. O design tem a responsabilidade de gerar significado e criar uma relação entre o usuário e aquilo que foi produzido. E assim a gente também vai melhorando o mundo, porque vai tendo menos descarte nesse sentido. E todos esses processos que a gente conversou sobre essa engrenagem, a gente fala de dois pontos diferentes. A gente fala de um lado no sentido, sim, competitivo, de produção em larga escala, trazer sentido para aquela produção industrial, mas, de outro lado, a gente fala também da questão da sustentabilidade, pelo viés do meio ambiente, mas também pelo viés social. E aí a gente tem uma outra moeda de retorno, de ROI, para cada empresa, que é o company reputation. As empresas hoje têm que se preocupar também com todas essas histórias. A gente investe, às vezes, tanto em marketing, mas isso tem que estar inerente no nosso produto. E o produto deve ser uma plataforma que traz história das suas empresas, mas também quem é a sua empresa, como você se preocupa com as pessoas, e produzindo produto para as pessoas. Termino aqui, então, a minha explanação. Novamente, um grande prazer estar nessa conversa com vocês. Desculpa se me prolonguei um pouquinho. Aplausos. 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 Aplausos.